Música Música Tem prestado atenção O que tenho feito na terra esses dias Olha o que eu faço Eu pego a terra Eu seguro o sol Eu detenho a lua Eu abro a chuva Eu vou mexer na terra Eu vou chamar a água Eu vou mexer nas praias As praias tomarão cidades Cidades desaparecerão Eu sou o Senhor E muitos irmãos Eu vou colocar na prova Eu vou levar pra fornalha Muitos que aqui estão Eu vou provar o coração de cada um Filho Pai o que eu coloquei no meu coração Mas eu vou provar alguém Que não tem sido leal contigo Não tem sido leal contigo A falsidade reina no coração Mas eu tenho só Dono da igreja A minha igreja não é um bicheto A minha igreja não é um bicheto A minha igreja não é um mercado legal Eu não vou deixar ela cair Não vai assober Mas muitos O próximo ano A poimenta vai ser grande Eu estou fazendo isso para o meu povo se despertar, vou mandar avivamento sim, vou trazer um novo voo, mas para isso eu vou colocar minha igreja à prova, mas eu vou entrar em Brasília em gabinetes que o homem nem imagina, vou matar alguém de lá, eu vou matar, porque a intenção do homem é prejudicar a minha igreja, mas a minha igreja tem que orar, e a pessoa vai entrar na cara, e tem mais igreja, a lavoura, a agricultura vai ser assolada, e ninguém vai subir, mas a quem me busca, a quem tiver a minha presença, a farinha não vai soltar, o palma vai soltar. Não conheço o canal de vocês. Eu vou passar em revista, porque eu tenho um projeto novo, mas para tal eu preciso de uma igreja que é dantada, uma igreja que ora, uma igreja que obedece, ainda há alguns com rebelião, querendo se dividir, mas eu não me deixo ainda nada, filho, tu és do lado da igreja, eu te chamei, eu te escondi, eu te escondo debaixo da minha nuvem. O paulaltro começou com um avanço de outra vida quatro dias atrás, lembra do sonho que eu tive, que eu envie, a terra de serra do corpo a minha? Eu me levantei, e disse pereceba, o teu Pablo já estava, Para ser extinguido da terra Mas eu me levarei E disse pare A guerra é minha agora A beleza é minha O adversário queria mexer com a tua vida E com a tua companheira E dos teus filhos A tua família é minha Eu ponho Nessa cristã da filha Que bateu a tua alma Esses rios Eu sei Faz o que eu coloquei no meu coração Não é de show Lá eu peito Faz Boa quem tu é Mostre ou não goste Eu vou repetir A minha igreja não é quebrinha A minha igreja não é objeto A minha igreja não é objeto A minha igreja é noiva É noiva É noiva Um outro mosquito já está de pé atacando Uma doença mortal avalará esse país A medicina não vai ter explicação Mas é Deus, vos aviso Porque vos amo E gostam dos meus filhos Mas o luto Vai estar na minha igreja Porque muitos eu vou recolher para a glória Independente da idade Eu, Deus, estou fazendo algo grande Aqui é super Eu vou juntar água, terremoto Ondas do mar Chupa Cidade será submergida Vou procurar socorro lá Socorro lá Mas eu te digo Que é Deus que estou no Brasil Eu sou topo de toda a terra E eu vou descer na Venezuela como rei de guerra Eu vou entrar naquele país como rei de guerra Vai me amarece Eu vou entrar como grande Eu piso lá E o que eu fizer, Senhor Senão, o acusamento vai vir Mas vai vir para o acusamento Desse derrependimento O acusamento vai vir Mas vai ter acusado Grande Vai vir para o nosso governo Projeto de morte Contra a vida daquele homem grande Que é Cristal e o que me lembram É de ser Choro que eu sou Atabates Demônios invocados Por essas noites Contra a vida daquele homem Que eu coloquei na cadeira Lembre sempre, sempre, sempre Ele vai ser traído Ele vai sofrer decepções Sim, eu vou permitir Isso não é isso Saiba, sim A vossa confiança tem que estar em mim Porque é feio Isso é meu guarda Ele vai sofrer decepções terríveis Muitos vão dizer Mas olha Não é esse o homem que Deus queria? Muitos não entendem a minha voz Ouve, mas não concreto Cedos que não enxergam Tem olhos, mas não vê Tem ouvidos, mas não ouvem Eu preciso de profeta Eu preciso de quem pede a verdade Quem pede a verdade Quem pede a verdade Porque eu vou tirar a máscara Alguém sai ao genado De bem-prima grande Cedo numa igreja Alguém sai ao genado Alguém sai ao de candelação Alguém grande de novo Respeitadíssimo na igreja Vai dar o genado Sabe por quê? Crime de pedofilia O escândalo vai ser grande E é só o começo Porque eu vou limpar a minha igreja Porque eu sou O nome da igreja Assim Onde eu sou 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 Obrigado.